A Polícia Rodoviária Federal, no Nordeste Mineiro, realiza a Operação Réveillon. Ações educativas e de fiscalização são realizadas nas rodovias e o Fantônio vai contar para a gente sobre isso. A Polícia Rodoviária Federal começou em todo o Brasil a Operação Ano Novo, a Operação Réveillon, passagem de ano, para fiscalizar e garantir a segurança dos motoristas que vão viajar nessa passagem de ano. Lembrando que aqui na BR-116 a fiscalização é de parte da Delegacia 411, entre Freino Censo e a Divisa de Minas com Bahia. Os motoristas são fiscalizados com relação à condição dos veículos, documentação e também faz o teste com etilômetro, uma preocupação das autoridades com relação aos motoristas que fazem uso de bebida alcoólica e depois assumem a direção. A notícia interessante é que os motoristas que estão viajando para a passagem de ano já regularizaram a situação dos veículos, diferente do Natal, que tivemos muitos veículos apreendidos, recolhidos, retidos por conta de documentação, mas agora na passagem de ano a situação está mais tranquila. E vale ressaltar a preocupação que os motoristas têm antes de sair para verificar junto ao Twitter, o Insta, da PRF, os canais de comunicação da PRF, da Polícia Militar Rodoviária, sobre a rota, principalmente para quem vai para Porto Seguro, quem vai para o sul da Bahia, região de Alcobaça, Mucuri, Guriri, no Espírito Santo também. As pessoas têm que prestar atenção antes de sair e verifique como é que está a situação da rodovia, se tem desvio, só para se ter uma ideia, em média para Porto Seguro a viagem está com um aumento de pelo menos 50% no tempo, isso por conta dos desvios. Tudo isso depende, evidentemente, fiscalização sim, mas também da paciência do motorista de obedecer as regras de segurança para que todos tenham uma passagem de ano tranquila. Fantoni Peço para o Balanço Geral.